Popom, popom, lá! Vem, vem! Riva de 3, 2, 1, viva! Oportunidades tão fundadas, conquistadas e conseguidas Por isso que aqui no calçadão, sempre entrego minha vida Cê tá ligado, olhando na sua bolota, representatividade da sua dor Mas eu entendo todo o seu corre e eu vi te matar, te mostrando amor Matar, mostrando amor, meu parceiro, me faça o favor Você entende todo o meu corre, cê não entende, cê nunca passou Cada um tem seu corre e isso é uma forma de vencer Só que faz o seguinte, pra entender meu corre, só começa a correr É por isso mesmo que agora o parceiro tá ligado, que é que eu viro Mano, eu vou vencer igual o Neji, esse é o meu destino Você não tá ligado, parceiro, você tá ligado, cê é um vacilão Eu sou igual o Naruto, eu nunca paro, não tenho a determinação Você enche o andar luto, você tem que se decidir Na verdade você vai perder, é por isso que eu vou te citar, sucuri Não, você não tá atento, entendi o que represento Realmente você é Neji, cê tá aqui pra dar tapa no vento E que vai que tá ligado, que agora te olhando no olho eu acabo com a brinda Olha o Azeque olhando e a sua missão vai ser bem suicida Tá ligado que agora, Bicão, o seu pecado é a ira Fora este campo e também corria na vida E só contava mentira, e só contava mentira Ele corria e assistia Eu pergunto, quem que batalhava Isso daqui vai custar minha vida Se eu não me matar, eu nem saio de casa Meu parceiro, eu já vou te marcar na memória Eu não sou fora este campo e meu parceiro Porque eu vivo, você é contador de história É por isso que você tá ligado, que seu baba ombro Você falou que era cobra, eu sou o Xingamaru Você tá ligado, que agora eu não morro Eu não corro E por você tá ligado, eu sou o Imanu Bic Magrão, estilo cachorro Estilo cachorro não, você é estilo cachorro Aqui na linha, realmente é estilo cachorro Você quer pedir gru ou quer dar apatia Isso que você não vai entender Esse cara não fala de memória Como que o Bic Mag é mentira, sendo que ele que fez a sua história É isso Olá, Cauê, tá sincronizado, hein Ô, Caldeirão, tá saindo umas batalhas fodas, mano Vamos sincronizar e vamos passar vibe, mano O vibe é o que mantém nós Certo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Azeque e do Digo Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Big Mike, alô Pelo Caldeirão, deu pingão e alô E é isso Cauê, põe um bumba aí, pesado Aí, já vem girar o caminho pro alto, família Eu que tô puxando o grito, posso? É nice Só quem ama a mãe, quem não bate não é por causa de mistura Vai levantar a mão Levanta a mão aí nessa porra Aí, rapaziada, boa noite Boa noite Vamos fazer a vibe sempre no Caldeirão aí, rapaziada Não é de hoje que a vibe é conhecida aí, certo? É isso Então vamos fazer o valê? Valeu? Mas sabe o que tá acontecendo, Big Mike? A gente falando pra caralho Para de falar na nossa orelha Que a conversada é pra chuva, caralho Levanta a mão pro alto aí, Caldeirão Numa humildade É isso Levanta a mão, Caldeirão Vem assim, ó Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do governo Eu amo rap Eu faço rap Eu faço Eu quero ver matar esse cara na levada do governo Aí, rapaziada Mata ele, caralho 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 Um cara branco Que fez uma história Só que sentado no banco Diferente da história que eu fiz Eu fiz rimando em cima do banco Na batalha da Matrix Do mesmo jeito que você rimava Outros já rimaram Do mesmo jeito que você pisava Outros já pisaram Então, parceiro sabe que eu sou verdadeiro E você rimou aqui Respeita quem rimou primeiro E mais 3, 2, 1 Riva Vai parceiro, respeita quem veio primeiro Você tá dando um papo como fosse pioneiro Doze anos de cidade, você chegou agora E ele pavimenta o lugar onde você mora Doze anos de cidade, você chegou agora Aprende a respeitar uma nova geração Te rimar na hora Você tá ligado que eu sou esperto Falar de banco, eu fiz mais história Na praça que o Carlos Alberto Eu tava aqui quando a Nath Cruz Era a primeira mina E a primeira levada Do Joey Alouque foi ouvida Eu vim para o pirar Eu vim para o de Iberdina Que porra é você que vai me ensinar de rima Viva de 3, 2, 1 Viva Você viu os antigos, disse eu sei Ou se equivale os menores Igual eu, você ensinou, eu sei Então, parceiro, você tá ligado Que você é vacilão Eu também vi o Lino Vem sendo nova geração Mas se eu der um do papo na parada É o meu irmão Antes de ter um dergado Já teve a ascensão O pote não misa no cachorro Revolução Eu tava lá em CPS em 2017 Foi lá que eu batizei O meu nome é Zeque Você tá ligado que não é ruim visto Todos tem corre Mas esse corre desvalorizado Se não é visto Terceiro 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 É bigão é Zeque Então emana boas vibrações aí nessa porra Vão pro alto, vão pro alto, vão pro alto Vão pro alto, vai Vão pro alto, geral aí Aê, geral, vão pro alto Levanta a mão aí pro meu parceiro Vão pro alto, bora Eu sou gordinho mesmo Eu sou gordinho mesmo Eu como cinco lanche O que vocês querem ver? Sangue Vim com cinco lanches Tomo três refrigerantes O que vocês querem ver? Sangue Primeiro Oh, oh, oh Juntai de caralho Juntai de caralho Juntai de caralho Pô, 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 pô Rá Fala aí, livro Viva de três Dois Um Viva Quando você fala que o corre não vale de nada Simplesmente se você não é visto É claro que eu sei Quem é visto não é lembrado Mas quem é lembrado também é esquecido E eu sou diferente Eu não quero nem ser Nem visto e nem lembrado Eu sou tipo um garricho Eu fui pouco visto Mas pra eu sempre eternizar Fazendo aí Viu suas ideias Sabe eu brigou com esse tema Só tem rima improvisada Eu cheguei nessa cena E tem uma chacoalha Sabe que eu vou te matar? Cê tá ligado? Essa é minha rima Se eu falar que eu não sou valorizado Mas essa derrota vai toda ser vista Mas foi você que falou Que não era valorizado Que não era visto Pelo visto É no flow Enquanto nas rimas É que eu invisto Infelizmente hoje em dia Essa porcaria se tornou uma cultura Eles não investem em nada No quadro Só pra poder capuxar a mão dura Não, não, não A mão dura Porque a mão dura Pode estar puta Cê tá ligado Que a Zeca agora Foi rimando E agora mano Só rima é um enxope Eu não preocupo Com a mão dura Tá ligado Que agora vou te matar Sem caô O último é que você Desvaloriza o quadro Quando se esquece O autor Até quando você vai insistir Nessa tese Que eu desvalorizei Sendo que você falou Que não era visto Que não era livrado Todo mundo tá vendo A câmera gravou Então se liga meu parceiro Acho que tem uma coisa boa Que a gente pode analisar O cara quer ser visto Mas pra ser visto Pega suas palavras Aprende se responsabilizar Pode ser aqui Rima de 3 2 1 1 E Prima ativa A cultura é participativa Eu aprendi a responsabilizar Quando eu aprendi Responsabilidade afetiva Mas cê tá ligado irmão Que eu faço essa porra aqui Por cultura Eu não ligo pra mudura Eu ligo pra palavra Eu faço a literatura É isso Era hora Foda Foda Sintoniza alto pra um só, hein? Pra um só, hein? Quem começou foi o Bigão, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas de Bigão! E diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Azeque! O Azeque é um moleque da hora lá de Minas, mora em Campinas, certo? Veio contigo hoje, nova geração de Guarulhos. Barulhos pro Tig, pro Azeque, Bigão e Alain, pro Associação. Barulhos, barulhos, barulhos!